Pessoal, vamos falar sobre os esforços da comunidade europeia para destruir o Bitcoin. Vamos entender o que esse pessoal está preocupado e qual é a arma que eles querem usar. Essas notícias foram sugeridas por Rei dos Piratas, Luffy77 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O pessoal teve acesso a alguns documentos da comunidade europeia sobre as negociações para banir o Bitcoin. Então, vocês sabem, há algum tempo atrás, eu até noticiei aqui também, houve uma tentativa de se banir a mineração de Bitcoin na Europa sob o pretexto de que ela seria irresponsável com o meio ambiente, que gasta muita energia e não sei o que lá. E eu já expliquei para vocês que sua lorota, isso não tem lógica nenhuma, ela gasta a energia que é necessária para um sistema desse tipo funcionar e, via de regra, o sistema bancário atual gasta muito mais energia que o Bitcoin. Então, se realmente a preocupação deles fosse a energia elétrica, basta desligar o sistema bancário atual e passar todo mundo para o Bitcoin. Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, repara a estratégia que eles abordaram nesse negócio. Eles falaram, não, mas aí que está. Se a gente banir o POW, eles acabaram não banindo. Essa votação teve, eu falei aqui num vídeo, não baniram o POW. Eles iam banir o POW, proibir a pessoa de fazer mineração na Europa. Mas o que eles falaram é o seguinte, que isso não ia acabar com a mineração porque outros países iam continuar minerando e, no final das contas, isso não ia fazer diferença nenhuma. Ia atrapalhar a Europa porque a Europa iria ter menos mineradores, ia ter menos controle sobre o Bitcoin, ao passo que não ia diminuir nada a quantidade de pessoas minerando. Isso é uma verdade. Mas, enfim, então, o que eles fizeram? Eles chegaram à conclusão de que o negócio é favorecer o Ethereum. Por quê? Por que o Ethereum é um caso bacana para eles? Porque o Ethereum, segundo eles, é a segunda maior criptomoeda e se ela conseguir migrar de POW para POS, isso mostra que qualquer moeda pode migrar. Então, o Bitcoin tem que migrar também. Se não migrar para POS, a gente vai proibir, vai fazer um monte de coisa. Repara o que eu falo para vocês o tempo todo, a importância do POW, como ele é mais seguro que o POS. A preocupação desses governos, lógico, não tem nada a ver com o meio ambiente. A gente sabe, esse pessoal caga para isso. A preocupação deles é o controle do governo sobre a moeda. Eles querem que o governo controle o Bitcoin. E o Bitcoin é muito preocupante para eles justamente porque o governo não consegue controlar. O custo de se controlar o Bitcoin é altíssimo. Já o custo de se controlar o Ethereum é bem mais razoável. Por quê? Como você tem um POS, se você tiver muitos Ethereum, você controla o Ethereum. Então, basta o governo controlar, comprar um monte de Ethereum, fazer um stake grande e pronto, ele passa a controlar o Ethereum. Ou, melhor ainda, manda um pessoal armado lá na casa do Vitalik Buterin, que ele já é o dono da maior parte dos Ethereons mesmo, né? Aliás, ele fez uma pré-mineração enorme que ficou tudo na mão dele, né? Então, basta isso. O governo já pega aquilo ali e pronto, já está na mão dele, já tem o controle sobre o Ethereum, acabou o problema. Por isso que o governo gosta tanto do Ethereum. Porque o Ethereum, no final das contas, não afeta em nada o governo. É uma inutilidade completa. É o que eu falo para vocês sempre. Criptomoeda, a única coisa que tem valor em criptomoeda é ser independente de governo, é conseguir existir independente de governo. Se você tem uma criptomoeda que o governo pode controlar, ela não vale nada, não vale bolotas. E isso, no final das contas, é a verdade para todas as criptomoedas, menos o Bitcoin. Talvez a Monero também tenha algum valor aí nesse negócio, pela anonimidade, coisa e tal. Todas as outras, eu desprezo totalmente. E repara, e mesmo na Ethereum, que está planejando transformar de POW para POS, eles adiaram de novo a implementação disso. Estava previsto agora para o meio do ano, eles já passaram para o final do ano. Então, de novo, migrar para POS não é uma coisa tão fácil assim quanto parece, mas pior do que isso, é o que eu falo. Você até pode conseguir migrar para POS. O que vai acontecer nesse caso, o tal do hard fork, é que você vai criar duas moedas. Vai ter Ethereum 2.0, que é POS, a Ethereum normal não vai deixar de existir e está arriscado a acontecer. O mesmo fenômeno que aconteceu com o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Ou seja, o Bitcoin Cash, em tese, é uma versão mais evoluída do Bitcoin, ou assim pretendiam os que fizeram o fork. Só que ninguém foi para essa moeda, ficou todo mundo no velho e bom Bitcoin. Eu prevejo que o que vai acontecer com o Ethereum vai ser a exata mesma coisa. O pessoal vai criar o POS, coisa tal, legal, não vão abandonar o POW do Ethereum, porque a maior parte das pessoas vai preferir ficar ali justamente porque você tem mais garantia contra o governo. Enfim, mas é aquele negócio. Aí, qual que é a conclusão do pessoal? O que eles decidiram? Justamente isso. Eles falaram que, olha só, para a gente poder acabar com o Bitcoin, não adianta proibir o Bitcoin. Isso eu já falei também em outros vídeos aqui. Todo país que proíbe o Bitcoin, o preço do Bitcoin aumenta de valor, porque tem menos oferta agora. Aumenta o interesse das pessoas de comprar Bitcoin, acaba só ajudando o Bitcoin a se popularizar mais naquele país. Então, proibir não adianta, não resolve nada. Proibir o POW também não resolve nada, porque o Bitcoin continuaria funcionando com o POW sendo feito fora da Europa. E daí eles chegaram à conclusão que a única coisa que eles têm para fazer isso é atacar o preço do Bitcoin. Essa é a grande estratégia dele. Eles têm que dar um jeito de diminuir o preço do Bitcoin. E daí eu me pergunto, o quanto será que eles já não estão fazendo isso? Porque o comportamento do preço do Bitcoin nos últimos tempos aí tem ficado meio estranho, né? Pela primeira vez na história, nesse ano de 2022, ele descolou daquele modelo de stock flow, né? Ou seja, ficou diferente ali. E grandes milionários começaram a comprar grandes quantidades de Bitcoin e coisa e tal. E, de repente, até que ponto isso não está levando a alguma manipulação pelo governo exatamente com esse objetivo? Eles sabem que se mantiver o preço baixo do Bitcoin, eles conseguem favorecer outras moedas. Então, a ideia deles é justamente essa. É desacreditar o Bitcoin em termos de preço e favorecer o Ethereum. Então, esperem muito em breve você ver o valor do Ethereum subindo aí, coisa e tal. Se eles conseguirem fazer isso, na verdade, né? Muito em função dessa estratégia deles de desvalorizar o Bitcoin, de convencer as pessoas a migrarem do Bitcoin para o Ethereum. Coitados, ainda não entenderam o negócio. A grande coisa do Bitcoin é o consenso. É o consenso das pessoas que usam o Bitcoin. Se você lançar um Bitcoin POS, ninguém vai pra lá, porque ele não serve pra nada. Não adianta fazer esse tipo de coisa. O consenso já existe, já está aí. Ninguém mais derruba o Bitcoin agora. Vão ficar tentando e chorando até o dia que eles forem à falência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.